Confira os destaques desta segunda-feira, 29 de agosto, de Pantanal. Alcides comprará briga com Tadeu para defender Zaquiel. O filho de Filó, fará novamente comentários homofóbicos contra o novato. Seguindo as instruções de Tibério e Alcides, Zaquiel tem se esforçado para conseguir, se tornar um peão de qualidade. Mas o fato de ele ser gai, é algo que desperta ignorância alheia já faz tempo. E, novamente, Tadeu irá agir de forma preconceituosa com o rapaz. Mas, desta vez, Alcides tomará partido para defender o amigo. Se você estiver montando direito, eu te levo numa comitiva, promete Tibério. Jura por Deus, peão bigodão, pergunta Zaquiel, incrédulo. Peão bigodão é a mãe, mas eu juro. Pra quê? Pra chamar as cabritas, ironiza Tadeu. Ninguém vai chamar cabrita tocando berrante, seu ignorante, devolve o ex-mordomo. Você me chamou do quê? Diz Tadeu. Além de ignorante, você é surdo, retruca Zaquiel. Não sou nenhum, nem o outro. Mas quero ver, se você vai ser homem de repetir isso na minha cara. Fala o filho de Filó, pegando Zaquiel pelo colarinho. Comandando-se a largar dele, ordena Alcides. Para, você tá comprando briga comigo, por causa desse flosor? Se for o caso, continuo amante de broca. Eu te pico na faca. Homem que gosta de flosor, não bota medo em mim. Eu não gosto, respeito, grita Alcides. Pelo amor de Deus, parem com isso, eu não estou ofendido. E, se eu ofendi alguém, eu pego a primeira xalana e vou embora daqui, pedirás a Zaquiel. Não perca as novidades de Pantanal.